E a gente começa o programa de hoje, claro, falando sobre o fato político do dia. Silvio Mendes e Jeová Alencar estarão no mesmo palanque para a Prefeitura de Terezina. A oficialização da chapa aconteceu nesta manhã. Jeová Alencar desistiu da pré-candidatura para ser vice de Silvio Mendes. Vamos acompanhar na reportagem. Silvio Mendes e Jeová Alencar foram recebidos calorosamente por centenas de apoiadores. Nomes da oposição de diferentes partidos estiveram presentes. A mensagem é uma só. O grupo inicia essa nova etapa da pré-campanha com a União. Conversamos com todos os vereadores, lideranças, e achamos melhor que essa chapa seria uma chapa mais competitiva, já que a gente está na oposição. Emocionado, Silvio Mendes repetia em seu discurso que a caminhada rumo à Prefeitura de Terezina não era uma aventura, mas uma certeza. A cidade já me conhece. Eu já fui prefeito duas vezes. Eu sou da saúde 12 anos. Eu não sou desconhecido. Eu sou desconhecido para os jovens. Porque a gente nunca gastou dinheiro com propaganda. Então, é preciso dizer para eles quem somos, o que fizemos, e que não é aventura. Repito, nós somos certezas. Eu sou previsível. Jeovar Alencar foi oficialmente anunciado como pré-candidato a vice-prefeito de Terezina. No evento, que marcou a sua adesão ao grupo de Silvio Mendes, ele assegurou que deve participar da disputa pelo Partido Republicanos. Pelo Republicanos. Isso aí já é página virada. A gente já sabe que esse foi o melhor entendimento, não só para o Republicanos, mas também para a Terezinha. No palco, Jeovar Alencar relembrou as suas raízes, citou fake news que estariam sendo criadas e disse que inicia essa nova jornada com o sentimento de quem trabalha para cuidar de Terezinha. Jeovar sem truques e sem disfarce. Um Jeovar trabalhador, um Jeovar que vai para o campo, que busca e que levará essa mensagem aos quatro cantos de Terezinha.